Música Apresados alunos do nosso curso de tecnólogo em gestão pública, muito boa noite a vocês também tutores. É uma satisfação estarmos aqui hoje, estamos quase finalizando já a nossa disciplina. Eu gostaria de só fazer um esclarecimento e uma nota aqui também sobre a finalidade desta web. Normalmente quando fazemos essa web conferência é com a finalidade de tirar dúvidas sobre conteúdos aplicados durante a disciplina e para que possa ser feita uma revisão para a aplicação da prova. Neste nosso curso de tecnólogo em gestão pública, a sistemática é um pouco diferente. Como vocês não terão prova nesta disciplina no formato tradicional como era nos outros cursos e somente terão aquela atividade avaliativa ao final do semestre em conjunto com outras disciplinas, Então nós não vamos nos ater aqui demais à concentração dos assuntos que foram abordados nos autoestudos 1 e 2, onde tivemos uma maior concentração de estudos teóricos, onde fizemos uma abordagem sobre o orçamento. Então só para fazer um reprise, nós tratamos lá nesses autoestudos que o orçamento, ele é um instrumento que expressa para o exercício financeiro as políticas, os programas e os meios de financiamentos e investimentos. Dentro dessa previsão dos orçamentos, no nosso modelo brasileiro, vocês recordam com as leituras que a nossa base legal do nosso modelo brasileiro de orçamento, ele é baseado na Constituição Federal, naqueles artigos de 165 até o artigo 168. Também ele é embasado na Lei Federal 4.320 de 64 e com a Lei Complementar 101 de 2002. Nós fizemos uma abordagem também sobre o plano plurianual, fazendo explicações que são diretrizes e metas plurianuais para, a partir de um diagnóstico, tanto a nível municipal, estadual ou federal, com um período de duração de 4 anos, apresentar as diretrizes e programas permanentes apresentados pelo PPA. Nós fizemos abordagem também nos autoestudos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as LDOs, que são prioridades do governo, com as orientações para a elaboração do orçamento anual. Abordamos também sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde o legislativo, tanto federal, estadual ou municipal, que tem prazo até, normalmente, setembro, para fazer esse envio ao legislativo, para que ele seja aprovado dentro do próprio exercício. Nessa linha, eu gostaria hoje de fazer uma abordagem um pouco diferenciada, lembrando que não teremos prova, então, eu quero direcionar, não só para esse conteúdo mais teórico, mas sim fazer uma abordagem aqui sobre aquela nossa última parte do nosso estudo, onde nós abordamos sobre a gestão democrática e participativa. Gostaria de direcionar essa nossa conversa hoje, até porque teremos um convidado daqui a pouco mais, onde nós vamos falar sobre o papel do cidadão dentro dessa gestão democrática e participativa. Então, como papel do cidadão, nós podemos abordar lá que ele deve ter o papel de coordenar e difundir valores histórico-culturais, lembrando que toda essa fala que eu estou fazendo, ela se refere tanto a nível municipal, estadual, como federal, nessa função aí de papel do cidadão. Então, como o papel do cidadão ainda tem como corresponsabilizar-se no processo de decisão e aplicação das políticas públicas, o cidadão deve acompanhar permanentemente as ações e projetos de iniciativa popular ou órgãos públicos em todas as esferas. Faz parte também do papel do cidadão a fiscalizar a aplicação nos projetos e programas de interesse comunitária em todas as esferas estaduais, municipais e federais, participar ativamente do Pacto da Cidadania, isso que é refletido no cumprimento dos deveres e na cobrança dos direitos, tendo em vista a melhoria da qualidade na vida da comunidade. O papel do cidadão também é participar e fiscalizar as ações dos conselhos municipais, estaduais, representando a articulação entre órgãos públicos em todas essas esferas. Mas, para fazer isso de maneira mais prática, hoje nós teremos um convidado aqui, que ele vai fazer uma abordagem sobre essa parte de gestão democrática participativa, falando especificamente dessa, vamos dizer, obrigação que nós, enquanto cidadãos, temos, que é de fazer parte dessa fiscalização. Para isso, nós vamos conversar hoje com o Abel. Abel José Brina Olivo. Boa tarde, Abel. Como vai? Boa tarde, Maruzinho. Tudo bem? Como é que está o pessoal? Tudo animado? Estamos todos aí fazendo mais uma conversa aqui sobre gestão pública. Abel, vou te apresentar para os nossos alunos, nossos tutores, nossos professores, também a comunidade em geral. Bom, então, o Abel, ele é formado em administração pela UCP, FAE, é formado também em direito pela Campo Real, tem pós-graduação em direito tributário pela UFSC, tem pós em gestão pública, com ênfase em políticas públicas pelo IFPR. O Abel também, ele é auditor fiscal do Paraná, aposentado já. Ele foi delegado, é delegado da Receita Estadual de Jacarezinho, Maringá, foi em Curitiba por duas vezes, em Guarapuava também delegado da Receita Estadual por duas vezes, e foi também o primeiro corredor-geral da Receita Estadual. Hoje ele é conselheiro estadual suplente do Concidade Paraná. Também ele é presidente do Observatório Social do Brasil desde 2019. E é onde, justamente, nós gostaríamos de direcionar essa nossa conversa hoje. Se nós estamos falando do nosso modelo brasileiro de planejamento, orçamento, gestão pública e controle, falamos também aqui sobre a possibilidade de uma gestão democrática participativa, e também da função do cidadão dentro de todo esse processo, nós gostaríamos de direcionar algumas perguntas aqui para o Abel sobre o Observatório Social dentro dessa sistemática de gestão pública. Então, Abel, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para você, para você nos deixar a parte, para nos deixar a par, de como funciona toda essa sistemática de trabalho, desse trabalho interessante, produtivo que vocês fazem, a nível do Observatório Social, e também desempenhando esse papel de cidadãos, dentro de uma gestão democrática e participativa. Então, Abel, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, te questionando, para que você respondesse aos nossos alunos, o que é um Observatório Social? Então, antes de nada, vou fazer uma correção. Eu sou presidente do Observatório de Guarapuá, e conselheiro do Observatório Social do Brasil. Ok, obrigado pela ajuda. Bom, o Observatório Social, ele foi criado com ênfase no controle social. O controle social, ele hoje é uma figura que ainda não está bem difundida ou bem assimilada pela população, mesmo porque, prísticas eras, o controle social era visto como controle do Estado sobre o cidadão, e, com o advento da Constituição de 88, ele tem outra conotação, diametralmente oposta, que é justamente o controle do cidadão sobre o Estado. Isso se faz através de uma participação efetiva, e está espelhado no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, da nossa Constituição de 88, o qual diz que, o parágrafo 1º diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Pois bem, a cidadania é ativa, ela tem que ser ativa. E a Constituição de 88 abriu um leque de possibilidades do cidadão efetivamente participar da política. O cidadão é político, não partidário. Partidário é outra história, nós estamos falando da política. Para ele não viver em sociedade, nós somos entes políticos. Pois bem, a ideia do controle social é justamente da sociedade, do cidadão participar efetivamente da administração pública, a partir do momento que ele elege seus representantes, que o nome dele vai exercer o poder. Mas eu sempre digo que cidadania tem dois polos, pagar imposto e votar. Pagar imposto, porque está no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, porque não pode ter qualquer tipo de opressão. Justa, tem que ser boa para todos. E solidário, um se preocupar com o outro, um cuidar do outro. Por isso que nós vivemos em sociedade. Eu não sou sociólogo, nem antropólogo, nem nada, mas eu acredito que, pela minha experiência de vida, que o homem chegou aonde chegou, a partir do momento em que ele começou a viver e se agrupar, um cuidar do outro. E hoje nós vivemos aglomerado, então esqueceram um pouquinho esse princípio da solidariedade, um cuidar do outro. O pagamento de tributo está justamente, o pacto social, como você falou primeiro, é justamente isso, onde todos participam com parte para o bem comum, onde o Estado, que o Estado é fruto da sociedade politicamente organizada, o Estado foi a sociedade que criou para fazer frente às suas necessidades coletivas e para mantê-lo, criou o tributo. Foi bem. Então, nesse viés é que foi criado o Bissetatório Social, que foi um processo que foi desenvolvido através dos anos e desagou nessa formatação na década em 2003, entre 2003 e 2005, lá em Maringá, onde se juntou, uniram-se várias entidades e várias forças da sociedade organizada e se criou, então, o Observatório com essa ideia do quê? De trabalhar no preventivo. Do que fiscalizar? Nós já temos vários órgãos. Para fiscalizar o Executivo, nós temos o Legislativo. E sem contar todos os órgãos de fiscalizadores que já existem institucionalmente, que se os tribunais de conta, o Ministério Público, as controladorias internas e externas, então, institucionalmente, já temos isso. O que não precisamos fazer? Então, o que o controle social tem objetivo? Eu sempre digo, o controle social não é fazer. O controle social é fazer, fazer. Quer dizer, o quê? Que aqueles que têm a obrigação de fazer, cumpram com o seu objetivo. Então, a gente trabalha dessa forma preventiva. Primeiro, acompanha as câmeras municipais. Porque, justamente, como eu falei primeiro, a Câmara Municipal não é só fazer lei. Fazer lei é uma das atribuições do Legislativo Municipal. Mas a parte mais importante, a atribuição mais importante do Legislativo, dos três entes federados, é fiscalizar o Executivo. Você falou dos orçamentos. Os orçamentos são aprovados por quem? Pela Câmara. Executados por quem? Pelo Executivo. Então, daí cumpre a Câmara, acompanhar o Executivo, para que ele cumpra com as... com as dotações do orçamentário, com as programas do orçamentário, que foi justamente aprovado pelo Legislativo no ano anterior. Certo? Então, esse é o papel, na minha opinião, mais importante dos legislativos. Então, a gente acompanha justamente o Legislativo, buscando comprometê-los nesse papel de fiscalizar. O único ente que tem capacidade de fiscalizar o Executivo é o Legislativo. Ninguém mais. Tomando em contas, auxiliar. Certo? Quem fiscaliza, de fato, é o Legislativo. E acompanhar também o Legislativo, ou desculpa, o Executivo, na aplicação das ervas públicas. Preventivamente, não é que nós fazemos isso? Criando um grupo. No momento, o observatório é formado por voluntários e mantido pela sociedade civil local. Então, ele é criado por iniciativa da sociedade civil local. Certo? Ele é partidário, justamente para não ter qualquer tipo de vínculo. As pessoas, as entidades se reúnem e definem as regras. se há possibilidade e interesse de criar, se há condição de fazer, primeiro, a manutenção, porque ele custa. E daí, a partir de capacitações, a gente passa a acompanhar as licitações. Então, acompanha todo o processo de licitação, desde o começo, todas as etapas. A motivação da licitação, a formalização da licitação, o processo licitatório, e depois também a entrega do produto. Cada município cria o seu observatório e trabalha de acordo com as suas possibilidades, mas sempre na mesma esteira. Por isso que nós, então, criamos o Observatório Social do Brasil, que ele coordena a rede, no sentido de manter padrões de procedimentos. Então, ele é formado pela, é criado pela sociedade civil, no caso de Guarapava, quando nós criamos em 2009, ele foi criado por 35 entidades, encabeçada pela associação comercial, o licitatório funcionando lá dentro, pela Unicentro, pela loja maçônica, pela igreja, pelo Rotary, pela UAB. Então, todas as idades se reuniram, e resolveram criar o observatório, criamos o estatuto, aprovamos o estatuto, para partir para a ação de lá para cá. Então, nós estamos acompanhando todas as sessões da Câmara. Sempre na sessão da Câmara, tem um voluntário do observatório acompanhando e tabulando o trabalho dele lá para a gente depois elaborar relatórios e divulgar para a sociedade. Então, como é que ele é criado nesse VES? Primeiro, ele não fiscaliza, ele acompanha no preventivo, evitar que o dinheiro saia mal utilizado. Então, se a gente acompanha o processo solicitatório, qualquer problema que tenha nesse processo que a gente detecta, a gente busca o responsável, no caso, a Prefeitura, se for o nosso foco, e busca e orienta para que aquela situação que a gente já considera não conforme, seja regulada, seja corrigida. Então, funciona assim. Se houver a resposta positiva, termina por aí. se não houver a resposta, a gente formaliza. Se não houver a resposta, encaminha para a Câmara, para o fiscal. Se não houver a resposta nem da Câmara, encaminha para o Ministério Público e termina a nossa ação. Então, é feito e estudado dessa forma. Ele funciona mais ou menos, dependendo da capacidade de cada município. hoje nós temos 110 cidades, já com o setor criado, várias capitais, 16 estados. A gente tem conseguido bons resultados, na média, ou no grupo, a gente tem conseguido em 2017, em São Paulo, no meio de fora, já foi computado um bilhão e meio de economia para o software. Então, a participação, voltando então ao fundamento da cidadania, é justamente isso. O princípio da solidariedade é isso, tá? Um, cuidar do outro. Então, isso quer dizer o quê? Que o cidadão tem que participar. Se ele paga imposto, ele tem que garantir que o imposto que ele está sendo pago, certo? Se ele está sendo bem aplicado. Como eu falei, que é pagar imposto e votar, o pagar imposto está fundado no princípio da solidariedade. O votar, não é ir lá agora dia 7, votar um número, dois números, três números. É, votar e acompanhar o seu candidato. Eu deleguei a ele o meu poder, vamos dizer assim, mas depois acompanhar. Se de fato ele está, primeiro, se o que ele prometeu está sendo cumprido, se o que ele está fazendo vem de acordo com o interesse público, não com o interesse particular, etc. Então, nós só vamos conseguir fazer uma sociedade livre, justa, solidária, que é o princípio doitador da República, e nós já temos 130 anos de República, certo? Estava lá dentro, né? É, justamente, com a participação efetiva da sociedade. Eu sempre me pergunto, o que que adianta para mim, me desculpa, agora, para a palavra, de me ter eu, a BEL, certo? Como cidadão, com todas as capacitações que eu tenho, minha experiência de vida, ou mais ou menos, de ponto de vista, certo? Se eu não participo. Não é verdade? E no que que eu estou ajudando? Nada. O que que adianta eu ser pós-doutor ou escambau? Certo? Tá. Então, daí, qual é a forma de participar? Além do observatório, além dessa parte qual? que tudo que eu estou falando, a esteira que o administratório trabalha, é dentro do quê? Dos direitos do cidadão. Se tem uma legislação própria que viabiliza, que abre o caminho do administratório atuar, o administratório atua em cima do direito que qualquer cidadão tem de fazer individualmente. Só que ele faz coletivamente, que coletivamente sempre o trabalho é melhor, tira a pessoalidade, tira, né? E se facilita e muito o trabalho. Então, é que nós também com educação fiscal, porque a gente não tem mais no nosso currículo educação moral e cívica, não se prepara mais o cidadão. Temos só mais com formação. Então, na verdade, hoje não temos mais a formação, a visão pública, nós só temos a visão privada. Não se forma mais o cidadão com o interesse com a visão pública, só privada, do eu. Então, a gente tem também o módulo de educação fiscal. A gente trabalha nas escolas, justamente através de cursos, já o curso formatado, sobre a fundamentação de cidadania, mas também, preparar o adolescente ou o jovem para a cidadania. Em tese é isso. Ok, obrigado. Um dado muito interessante que você colocou, até você me corrigiu, que você não é o presidente do Observatório Social do Brasil, e sim de Guarapuava. Mas existe esse Observatório do Brasil. Eu sei que dos Observatórios Sociais que são chancelados pelo Observatório Social do Brasil, eles estão presentes, eu acredito que em torno de uns 134 cidades, mais ou menos, em 16 estados. Mas aí, se a gente parar para pensar, somente 134 cidades têm Observatórios Sociais distribuídos esses 134 em 16 estados. Mas se a gente parar para pensar, só no Paraná nós temos 399 municípios. Aí, temos observatórios chancelados na casa de 134 no Brasil inteiro. Qual, na tua opinião, qual é o motivo de, eu considero quantidade baixa de Observatórios Sociais? Qual seria essa, esse problema de ter poucos Observatórios Sociais em relação à extensão e quantidades de cidades que nós temos? Seria um problema de dificuldade de se abrir esses Observatórios Sociais via Observatório Social do Brasil ou aquela falta de integração ou falta de conscientização desses grupos que você citou que se reúnem para abrirem esses Observatórios? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, nós temos que ver a realidade brasileira. Nós temos 5.570 municípios, desses, 80% tem menos de 20 mil habitantes. Ok. Existe uma grande dificuldade da participação do cidadão em municípios pequenos, porque, via direita, o município pequeno é polarizado, dos favores e dos contras. Daí, você tem a dificuldade também dos recursos financeiros para manter o Observatório. Houve no caso da nossa região de Guarapuava, de município que abriu o Observatório uma semana e fechou na outra. Alguns foram criados juntamente com o Observatório de Guarapuava e nunca saíram da gaveta. Justamente porque os municípios pequenos têm esse problema de polarização e as pessoas se sentem colhidas, se sentem... Por isso que nós não temos nenhuma vinculação partidária, justamente por não ter rótulo. alguma cidade pequena existe, mas esse problema é bastante sensível. Então, tem essa dificuldade, tanto financeira quanto o problema de se conseguir pessoas que se predispõem a militar nesse campo e fazer essa participação. É questão de concentração mesmo. E isso tem que ser trabalhado, vem trabalhando, vem tentando arrumar o plano B de uma cidade que polarize três ou quatro cidades e trabalhar de forma regionalizada. Então, a gente está tentando quebrar essa barreira. Agora, em termos dos 130 municípios, nós considerar, eu não tenho os números agora, mas pegar o PIB e os orçamentos públicos que esses municípios representam são dados, é um percentual bastante significativo do orçamento brasileiro. nós temos São Paulo, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Então, ao menos em termos de orçamento, a gente controla um percentual do orçamento bastante, controlar ainda, quer dizer, acompanha um orçamento bastante significativo. Agora, nunca com isso a gente não tenha interesse de, isso é óbvio, a percentualia tem que ser exercida na sua plenitude. mas o orçamento também é um caminho, não é o único caminho, porque todos os municípios que eu estava falando em Constituição do Poder, ele criou uma possibilidade rica, porque na minha concepção, pelo que a Constituição prevê, nenhum executivo tem o exercício pleno do poder. Por quê? Porque é previsto os conselhos de políticas públicas e de direitos. plenitude. Então, a partir do momento que tem a previsão que esses conselhos eles são paritários, no máximo mil e meio, 50% do poder público e 50% de sociedade civil. Onde? Esses conselhos que vão deliberar sobre as políticas públicas específicas. Ora, se tem um conselho que vai deliberar sobre isso, certo? Então, o executivo, certo? Via de regra, ele não teria o poder de administrar sozinho. Porque justamente a participação da sociedade seria exercida nos conselhos, na associação de barro e nos conselhos de saúde, conselho da cidade, do conselho de educação, do conselho de merenda escolar, certo? Inclusive, o conselho de merenda escolar, lá na lei que proíbe até que a presidência seja exercida por representantes do poder público, justamente para forçar a participação das sociedades. O conselho da cidade é 60-40, 60% das sociedades civil, 40% é do poder público, certo? Alguns são deliberativos, outros são meramente opinativos, mas, de qualquer forma, existe uma participação, parece, essa participação vai ser boa ou não, particularmente que a gente enriquece esses conselhos com pessoas da sociedade que vão lá e se dediquem e que efetivamente participem do processo. O próprio orçamento participativo, ou ao menos a lei orgânica de Guarapuava, que foi, né, que oriunda logo de 89, já abrivia a participação e que o orçamento tem que ser discutido com a sociedade. isso não está sendo feito. Por quê? Temos que criar isso. Então, esse campo dos conselhos de políticas públicas é um campo rico de participação da sociedade e ele é multidisciplinar, é eclético, qualquer conhecimento humano se aproveita nessa situação. Então, esse é o caminho que a gente tem que perseguir no sentido de melhorar essas ferramentas de participação efetiva da sociedade. E é, e é, e é sensível, existe, só que hoje alguns existem mais chapa branca do que outros porque se criou a obrigação de ter alguns conselhos sob pena de não se receber repasse de verba daquele setor específico, todos criam o conselho. Por quê? Não tem, então são sempre os mesmos. Então, não tem que melhorar isso, tá? Porque daí reforça, volto a dizer, a coletividade, daí a gente tem condição de trabalhar com mais liberdade, daí não tira a pessoalidade. E eu acho que o Conselho e o Estatório Social tem investido nesse sentido de participar, de reforçar o controle social nos conselhos, porque os conselhos tem também, além deles, participar na elaboração da política pública específica, também de fazer o controle social, de acompanhar o gás e o público daquela política pública específica, no caso da saúde, no caso da educação, de fazer todo esse trabalho. Agora a gente precisa trabalhar em cima disso, ter uma participação efetiva nisso, né? Ok. Muito bem, o Bé. Abel, nessa nossa disciplina, como eu falei no início, o nome dessa disciplina do curso de Tecnólogo em Gestão Pública, é, modelos brasileiros de planejamento, orçamento e gestão. Dentro dessa disciplina foi abordado sobre o orçamento, foi abordado, fizemos uma ênfase aí sobre gestão democrática participativa e dando um direcionamento também sobre o papel do cidadão. nós temos aproximadamente em torno de 1.600 alunos nesse curso de várias regiões do Brasil, nos vários polos e também alunos com faixa etária bem diferenciada. Então, para encerrar, Abel, eu gostaria que você se dirigisse a esses alunos agora fazendo uma manifestação aí nesse sentido do ponto de vista de controle social mesmo. buscando incentivar para que participem, para que busquem nos seus polos, para que busquem nas suas cidades se existem os observatórios sociais nas suas cidades ou se não existem. De repente, por que não estimulá-los para que acabem eles se reunindo e criando, de repente, esses observatórios sociais visto a importância que tem o observatório social pela tua fala aí justamente nesse processo de prevenção. Então, se você quiser se despedir dos alunos fazendo essa manifestação? Eu acho, veja bem, primeiro, a própria escola pública está investindo na formação de cidadãos através desse curso. É verdade? Eu acho que o retorno que a gente poderia esperar é justamente a maior participação esses 1.600 alunos em mais diferentes municípios que naquele município se não tiver o observatório e não tiver a possibilidade de criar o observatório, mas certamente tem os conselhos, certamente tem uma associação de barco. Então, trabalhar em cima disso. A gente tem que participar. A gente só vai conseguir fazer uma... Isso não é discurso partidário, constitucional, republicano. Uma sociedade livre, justa, solidária, boa para todos. E na nossa cidade em que nós moramos, isso que é o mais importante, porque nós vivemos na cidade, o estado sensível é a cidade, é para que a gente participe. Se dedique um pouquinho de tempo lá. Os conselhos de vida de regra é uma reunião mensal. Se eu puder participar do observatório, bom. Mas se por vento não é a possibilidade de participar do observatório, participe dos conselhos. usa a experiência de cada um, cada um tem a sua experiência, tem a sua formação. Procure os conselhos da sociedade e veja como... Se não puder participar como conselheiro, mas faça como observador. E isso, acho que a gente consegue mudar as coisas. A partir, nós só vamos mudar na medida que nós participarmos. Ninguém. E para fazer igual a gente, só a gente mesmo. ninguém vai fazer o como eu quero que alguém faça, eu vou fazer. Eu acho que os países de primeiro mundo aí, eles conseguiram chegar com a participação efetiva do cidadão. Ah, porque o Estado lá é muito bom, mas ninguém vai lá perguntar como é que o cidadão naquele Estado construiu aquele Estado. Não nasceu do nada, não nasceu próprio, ninguém discutiu. E nós temos que discutir muito no Brasil, um país que nem o nosso, com todas as possibilidades se desenvolverem, nós estamos perdendo para mais dinheiro. Nós estamos pagando caro por isso. Acho que nós podemos melhorar muito essa aplicação de recurso, transformar a nossa vida muito melhor. Veja bem, agora, nós temos 65 mil pessoas inscritas nos programas de assistência social. O que nós estamos fazendo para virar a gente diferente? Há necessidade dessa participação efetiva. E o problema no setor público, digo eu, cadê? O problema é mais dinheiro, o problema é de gestão. Gestão de dinheiro. Saúde, qual é o percentual de saúde do orçamento? 25%. Educação, 15%. Então, não é problema de dinheiro, é problema de gestão. Então, já que estamos falando do custo tecnológico e gestão pública, vamos nos envolver nisso, melhorar em nossas cidades, o que nós podemos ajudar a nossa cidade para melhorar o nosso entorno. Ok, muito obrigado, Abel. Uma satisfação falar com você novamente. Prezados alunos, como nós vimos também na nossa disciplina, vocês tiveram uma atividade onde foi desenvolver uma das atividades, foi fazer uma pesquisa dentro das páginas das prefeituras, justamente era pesquisar quantos conselhos municipais, existiam, se existiam ou não existiam esses conselhos municipais. Então, agora, atendendo aqui também ao apelo, ao convite do Abel, vocês viram que a maioria de vocês responderam no fórum que sim, nos seus municípios, tem sim os conselhos municipais. então é a hora, se não for possível, como o Abel nos comentou, de participar por meio do Observatório Social, então vamos fazer uma participação mais ativa, nós como cidadãos, então, iniciando já lá pelos conselhos municipais. Então, fica aí o convite, e como eu disse no início, seria mais a nível, essa web, mais a nível de uma conversa, não buscando retomar todos aqueles conteúdos teóricos que vocês já viram, já leram, já leram os capítulos dos livros conforme foram passados, conforme os tutores já deram todas as orientações também. Então, fica esse convite. Convite a todos nós, e quando eu falo a todos nós, eu me incluo aí nesse convite, para que sejamos cidadãos mais ativos. muito obrigado a todos, e uma boa noite.